Quando você planta uma semente de abacate dessa forma aqui no solo ou pode estar plantando aí também na parte aí numa água, ela vai tender a nascer as raízes dessa forma. Essa aqui estava no solo só pela metade plantado e nasceu essas duas plantas aqui juntinha uma da outra. Você deve deixar as duas? Não, você não pode deixar as duas. Por que você não deve deixar as duas? Isso porque uma vai pegar os nutrientes da outra. Então você tem que eliminar uma para que uma só receba os nutrientes completos aí do solo que você planta ela. Então você tem que eliminar, qual das duas você deve eliminar? Você elimina a que está menos vigorosa e deixa a mais vigorosa. Qual é a mais vigorosa? A maior, sempre a maior é a mais vigorosa. E aí você elimina a menor para que ela não venha a competir os nutrientes que o solo venha a propor para ela. Então você elimina uma e deixa uma. Essa aqui você pode estar plantando aí no vaso, para depois você fazer a enxertia, como essa aqui que vocês estão vendo, que já está bem vigorosa. O enxerto já está pego. Essa aqui já tem média de 70 dias que a gente fez a enxertia. Dá para você observar aqui o rumo do enxerto e ela está bem vigorosa. E agora vamos estar mostrando aqui uma outra que a gente enxertou. Como é que está aqui a nossa enxertia? Já está bem cicatrizada, é feita aqui na parte da fenda cheia. Olha só, está bem cicatrizada mesmo. Foi feito o corte assim e aí depois colocada a fenda aqui dentro. Ele está bem cicatrizado, dá para você observar que é um galho que já virou uma madeira só. Está brotando também nos pezinhos de abacate. Logo, logo ela começa a florar, porque a gente pegou aí de um galho de uma planta produtora. Vamos estar mostrando como fazer a enxertia, tanto da fenda cheia como esse aqui que você acabou de ver, que está bem cicatrizado. Vou mostrar direitinho aqui para vocês verem. Olha aí a parte do enxerto. Está bem cicatrizada. A parte de cima, como eu disse, ela sempre segue um pedacinho que desidrata aí, mas isso é normal de todas, é assim. E olha só a muda, como é que está bem vigorosa. Olha só. Está bastante vigorosa, nascendo esse brutão. Já tem uns 70 dias que a gente fez esse enxerto. Aí vamos estar retirando um galho dessa planta produtora, como vocês estão vendo, está florindo. Mas não precisa estar florindo a planta, mas que ela já floriu alguma vez, ou já produziu alguma vez. Isso é importante você pegar um cavaleiro de uma planta dessa forma. Essa aqui é uma rama que é bem mais velha, então é melhor que você pegue uma rama assim, dessa forma, que esteja bem mais madura e o galho, para você fazer essa enxertia. Quando você pega uma rama muito nova, o pegamento é mais difícil, mas quando você pega uma rama mais madura, melhor é o pegamento. Então vamos estar retirando dessa mais escura aqui, descartando essa outra, para nós fazer essa enxertia. Então vamos estar utilizando essa aqui, para fazer essa enxertia com esse galho. Daí galera, com a ferramenta esterilizada, você pode estar fazendo já os cortes, para fazer essa enxertia. É bom que você faça essa enxertia com o galho da mesma grossura. Então vamos estar utilizando esse galho aqui, para fazer isso. Vamos estar cortando nesse local. A ferramenta já está esterilizada. E vamos utilizar esse galho aqui. Esse aqui é o galho que vamos estar fazendo a enxertia. Ele está mais ou menos da mesma grossura aqui do cavalo. Ele vai ser o cavaleiro nesse local. Vamos estar fazendo essa enxertia, mostrando para você como é que a gente faz. Primeiro vamos estar cortando aqui o cavalo, aqui nessa parte. Agora temos aqui o cavalo e temos o cavaleiro. Aqui já está aqui o cavaleiro. E aqui também está o cavalo. A grossura é praticamente a mesma. E agora vamos estar fazendo os cortes, para vocês verem como é que a gente faz. Nesse a gente vai fazer um corte dessa forma. Dá para você observar como é. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ela termina em zero aqui na parte de cima. Agora vamos estar fazendo um corte dessa forma. Pegando um pedaço do lenho. E ainda mais um pouquinho aqui nessa ponta. Para encaixar certinho. Aí essa partezinha aqui, ela vai entrar aqui dentro. Tipo uma fenda. Dessa forma. Está vendo aí como é que ficou? Agora ela vai colar uma na outra, dessa forma assim. Vamos estar utilizando aqui um fetilho para amarrar. Esse abacateiro, ele produz rapidinho, você fazendo assim a enxertia. Essa é uma fenda de encostia. Essa é uma fenda de encostia. Muito bom o pegamento. Ela dificilmente você erra uma enxertia como essa aqui. É muito fácil. E ela cicatriza muito rápido, dessa forma que estou fazendo. Dessa forma de fenda cheia também funciona bem. Como essa aqui, ela está bem cicatrizada. Mas dessa forma que estamos fazendo aqui agora, ela é muito eficiente. Aperte bem apertadinho para não entrar nenhum tipo de ar aqui. Aí no final você dá um nó, dessa forma. Pronto. Está feita aqui a nossa enxertia, galera. Agora, para proteger aqui, essa parte do cavaleiro, vamos estar colocando um saquinho geladinho aqui nesse local. Aí você me pergunta, quando é que devo tirar esse saco? Ó, quando o broto estiver com 5 a 10 centímetros aqui brotando aqui dentro, aí você já pode tirar esse saquinho. Mas antes disso, não tire esse saquinho para não desidratar a parte do cavaleiro. Ó. Então, vamos lá.